Fala pessoas, Lilo World com vocês, mais um dia pra conversar sobre jogos, notícias e nesse caso em específico, portáteis Porque a Valve lança novo Steam Deck OLED com tela melhor e mais memória, tá? Aí um portátil que divide opiniões, muita gente gosta, outros não gostam É aquela coisa, quando não tem uma performance muito boa, o PC Gamer, quando consegue ver FPS, fala muito mal Quando tem o Switch, o pessoal sabe que é um hardware de Android, celular, né? De especificamente o Tegra O pessoal nem liga tanto, mas quando tem aí possibilidade de FPS, a galera começa a achar meio ruim, tá? Mas é um portátil melhor do que o Switch na questão de hardware E agora tem OLED, né? Infelizmente quem comprou antes vai ficar sem uma tela OLED Só que aquela coisa, não só a tela OLED é a diferença nesse caso Porque a Steam Deck agora, o Steam Deck está entregando um desempenho aí um pouco melhor com as memórias mais rápidas Ganha de 3 a 5 FPS Até a bateria melhoraram, tá? De 30 a 50% mais tempo de jogo, dependendo do jogo, tá? Inclusive, tem aí a mesma resolução E esse é o maior problema pra mim do Steam Deck, tá? Ele é 1280x800 Isso é um aspect ratio de 16x10, se não 16x9 O que eu sempre me perguntei por quê, entendeu? Porque é o seguinte, no Steam Deck, você vai jogar qualquer coisa Tem jogo que você coloca 1280x800, ele funciona de primeira Mas a maioria não, a maioria fica com barras em cima e embaixo Mesmo você colocando a resolução total da tela E isso complica demais pra jogar, por quê? Como a tela original do Steam Deck, ela é medíocre Quando digo medíocre, de mediana Fica um backlight chato nessas barras, tá? E eu não entendo por que a Valve teve aí essa escolha na resolução da tela Pra mim, a pior coisa do Steam Deck é realmente essa resolução e essa tela, tá? Poderia ser melhor Mas enfim, agora tem Agora tem o LED, só que ainda continua com o mesmo problema Porque eu prefiro a resolução do Switch, tá? Até porque não tem por que ser uma resolução diferente A maioria, 90% das telas são a crise 16x9, né? Chutando alto assim Então é isso, eu acho que a galera vai achar bem legal aí O pessoal reclama muito Aí tem outras versões Tem o ROG-L, né? A Live, enfim Só que aquela coisa, qual que é a diferença do Steam Deck e a Valve? Porque eles têm aí um potencial muito grande De entregar jogabilidade dos jogos funcionários no Linux, tá? Então eles estão avançando bastante E isso é muito benéfico ao cenário Linux E eu acho sensacional da Valve com o Steam Deck Além de tudo, o Steam Deck se entrega muito a possibilidade De você arrumar os controles direto da Steam Você tá jogando um negócio, um jogo mais antigo Os botões estão ruins Você aperta o botão Steam Do lado, lá você escolhe qual é o perfil de botões que você quer Então o Steam Deck pra mim tá à frente Muito à frente dos outros Pela facilidade de usar É um PC portátil aí, digamos Mais fácil de usar É o que entrega melhor Enquanto o outro você tem que ficar ajustando bastante A única coisa que eu fico Assim, mais ou menos, do Steam Deck É o direcional digital dele Que eu acho muito duro e desconfortável E a tela Nesse caso, pelo menos Agora teremos cores mais vivas E 90 Hz Só que os 90 Hz também Acredito que não vai muito longe Já que temos aí Um hardware fraco Que poucas vezes até chega a 60 Dependendo do jogo Epic Games Store ainda opera No prejuízo para atrair usuários E tá há quanto tempo Entregando aí jogo De graça O último jogo foi Acho que foi Golden Light Um jogo horrível de terror Entregando muito jogo ruimzinho Mas também já entregou muita coisa boa Eu tenho, como falei Mais de 100 jogos E a Epic tá tentando fazer o máximo Pra conseguir De uma forma aí Derrubar As lojas do ocidente E tal Inclusive tá com processo aí A Google ofereceu 147 milhões Para a Epic Games Lançar a Fortnite no Android Por quê? A Epic Games está processando a Google Por uma lei antitruste Porque eles estão aí Com um controle muito grande Só que aí Começam a aparecer Essas informações meio bizarras A Google ofereceu dinheiro Para a Epic Games Para lançar a Fortnite E eles não quiseram Que tipo de Sei lá Só porque a Google Queria 30% dos ganhos Será que é por isso? Eu acho que já é uma questão Mais política Porque a China não gosta muito De Play Store A China não curte muito o Google Será que as ações Boa parte das ações da Epic Impediram Da Epic Games Fazer uma parceria com a Google? Não sei Mas é uma coisa a se pensar Super Mario Bros. Wonder Supera clássico E tem melhor estreia da franquia E aí você vê O Super Mario Wonder Que é um jogo Que eu achei que seria Um mais do mesmo O New Super Mario Mas não Ele tem realmente Um diferencial único Quando você joga Graficamente é excepcional A gente está falando De um jogo De jogabilidade 2D Mas incrível Os cenários As cores O design É um jogo realmente Muito legal Eu gostaria de mais tempo Para poder jogar as coisas Que eu quero Inclusive o Wonder Fiz uma live muito rápida Porque na época Eu estava na pegada De fazer os vídeos Do Saru Que eu fiz aqui Grande erro meu Fazer aqui lá do Saru Porque o que mais teve É reclamação De canais Dizendo que eu estava Fazendo uma lista Muito grande De jogos que não funcionam Estragando a venda Da galera que lucra Através do AliExpress Ainda bem Que agora ninguém Vai vender mais nada AliExpress Agora o Revesse Conforme Ferrou todo mundo E todo mundo está ferrado Por igual Nada melhor do que Se ferrar junto Porque se ferrar sozinho É muito chato Mas enfim O Super Mario Wonder Está aí E entrega um jogo Fantástico Presidente da Nintendo Nega rumores Sobre o Switch 2 De acordo com Shuntaro Furukawa A demonstração De possível console Não aconteceu Durante Gamescom 2023 O pessoal falou Que teve aí Um encontro Que teve aí Hardware apresentado Que teve patente Que estava saindo Que o Switch 2 Estava chegando Ele falou Bom, não é bem assim Patente pode acontecer Pode acontecer reuniões Pode ser que a gente converse Mas sinceramente Não teve nada E o pessoal Está falando demais Não vai ter Switch 2 Eu não sei Faz tempo que está aí O Switch desde 2017 Só que aquela coisa A Nintendo Ela está ganhando Muita grana Depois do Gamecube Que ela fez um console Incrível Com IBM PowerPC Era um processador Fantástico E o Gamecube Ela levou aí Um sarrafo Do PS2 Ela falou Quer saber Que se exploda Vamos só com consoles Fracos Para lucrar muito E a gente vai apostar Em criatividade E nas IP Que ela tem Que são muito potentes Que é Super Mario Que é Zelda Enfim Um monte de jogo Muito interessante Que tem uma fanbase Incrível Então eles estão aí Sempre Com Vamos dizer assim Falando Que vai manter o Switch O mais tempo possível E é bem provável Que continue Até porque Se você pegar o OLED Por isso que eu digo Uma coisa que o pessoal Ainda não entendeu Quando fala de Steam Deck Quando fala de Switch Quando você tem um portátil Na mão Com uma resolução HD Mesmo Os seus olhos Não ficam tão assim Buscando falhas Atende bem Então O pessoal Ainda quem não experimentou Tem que saber Que está atendendo Legal ainda Boa parcela dos jogos Sim O Switch está mostrando A idade Mas ainda tem muita coisa Que dá para ser aproveitada Ainda mais os jogos Se você pegar um Zelda Da vida Ele entrega Uma experiência fantástica Vamos ver O pessoal O Nintendo quer negar E eles estão lucrando Muito ainda Para eles é só vantagem Imagina Um hardware baratíssimo Quase de graça Eles venderam Um preço Sei lá Quanto é 200 dólares Ou mais Está ótimo para a Nintendo Nova atualização Do Xbox Deixa bem claro Se um jogo Está prestes a sair Do Game Pass Isso aqui Eu nunca prestei Muito bem atenção Mas eu sempre me perguntei Quais jogos estão saindo Às vezes fica meio escondido E agora vai ficar mais claro Então se você está jogando Alguma coisa E o jogo está saindo Ele vai avisar Dia 15 o jogo sai E aí você tem 20% de desconto Se você quiser comprar Acho interessante Mas é aquela coisa Game Pass É um negócio Para mim É um assunto polêmico Eu tenho uma visão Por mais que eu tenha Game Pass Eu tenha PSN Porque eu faço lives Eu preciso de acesso A jogos O máximo possível E eu tenho Vamos dizer assim É o que mais eu uso Dependendo da situação Porque nem sempre Eu tenho dinheiro Para comprar jogos Muitos jogos Que eu vou citar aqui A gente vai ver Que eu não tenho Muita pretensão De jogar Até pelos valores Então eu espero Sair aí Num Game Pass Ou num PSN Mas é aquela coisa Eu não sou muito fã Dos jogos por serviço Porque é aquilo Nada é seu de verdade Um dia que você para de pagar Você não tem absolutamente nada Você só tem quanto paga Primeiro Call of Duty Eu falo Call of Duty O pessoal fala assim Não está errado Eu sei que está errado Mas é aquela coisa Nem sempre a gente Quer falar inglês 100% Call of Duty Fica uma coisa meio estranha Se a gente está falando Portuguesado É igual Twitter Twitter está errado É Twitter Então a gente fala Do jeito meio assim Eu estou ligado gente Primeiro Call of Duty Da era Microsoft Microsoft poderia ser melhor E o pessoal da minha live Chegou e falou assim O pessoal está xingando O novo COD Falando da campanha Sendo que sempre foi ruim E agora que é da Microsoft O pessoal está enchendo o saco Eu não sei Porque eu não vou jogar Mas raramente jogo campanha Como você pode ver Eu só jogava Warzone Está rolando o gameplay Mas Modern Warfare 3 Explora muito bem A resposta rápida Dos gatilhos do PS5 Estão falando aqui E eu acho interessante Porque está falando Que o jogo está rodando bem No PS5 Não teve problemas A Sony ficou preocupada Que a Microsoft Ia dar rasteira neles Mas pelo visto O jogo está rodando 100% A Microsoft não foi sacana Nesse caso Até porque se fosse O bicho ia pegar para ela O que tem causado polêmica É a duração da campanha Apenas 4 a 5 horas É pouco Modern Warfare 3 É um game AAA De alto orçamento E está sendo vendido A preço cheio O pessoal está reclamando Que é curto 4 a 5 horas Eu não sei quantas horas Estão durando Se você zerou Se você comprou Me fala aí nos comentários A gente vai conversar Sobre a qualidade A qualidade desse game Porque eu sinceramente Só vou jogar Se o dia sair No Game Pass Apesar que o jogo Não saiu O pessoal dizendo aqui Que é um pouco decepcionante Eu achei também Que eu falei Pô, ainda bem Microsoft pegar o Call of Duty Vai entregar para todo mundo No Game Pass Ledo engano meu E eu tenho uma opinião Também um pouco popular Em relação a isso Eu acho que jogos De qualidade extrema Não conseguem se pagar Só com o Game Pass Eu acho Mas aí vocês que me dizem Novo pacote de correções De Spider-Man 2 Acaba com diversão Dos fãs do Venom O que que aconteceu? O pessoal achou aí Em uma parte do jogo Que é até meio spoiler Mas eu sinceramente Não acho assim tão pesado Que você consegue jogar Com o Venom rapidamente Para enfrentar alguns inimigos Mas não pode sair com ele Você tem uma área delimitada Lá para enfrentar os inimigos Viram que você apertando o X Pulando num prédio Lá se matando Tentando de uma forma assim Bem difícil E fugir das paredes invisíveis Do jogo Você consegue fugir Daquela região Você não consegue fazer nada Os pedestres Não reagem Não vai ter inimigos Mas você consegue Andar pela cidade Com o Venom Se você pular na água Ele vai nadar De uma forma muito estranha Porque não tem animação De nadar Não tá andando a pronto E também A única coisa que você pode fazer É pegar uma bicicletinha Olha ele andando Bicicletinha E corrigiram isso Eu não sei o que pensar Se eu fico triste Ou feliz Em relação Às novas tecnologias Antigamente Você comprava um cartucho O jogo vinha como vinha Ficava o bug Você ficava com ele E show Hoje o pessoal Corrige coisas engraçadas E coisas legais Que acontecem no jogo Um bug que você acha E aí tiraram esse bug E você não consegue mais brincar Com o Venom da bicicletinha Muito triste Mas eu não vou jogar tão cedo Esse jogo também É aquela coisa Esse negócio de Tanto PSN Game Pass A gente vai ficando Meio assim Porque eu comprei jogos Da Sony Já Paguei caro Aí passa um tempo Tá de graça De graça entre aspas No serviço Da PSN Aí você fica Meio assim de comprar Até mesmo porque Eu não sou um cara Muito assim Fã de Miles Morales Querendo substituir O Peter Parker O que ele vem fazendo Com o Peter Parker Mostrando fraqueza É muito chato Então eu raramente Quer dizer Dificilmente Vou ficar aí Comprando mais o jogo Do Spider-Man Enquanto não tiver Uma coisa mais clássica A ser jogada Mas enfim Essa é a opinião minha Aqui é o único canal Que a gente fala de notícias Fala de Vamos dizer De coisas novas Mas raramente Joga alguma coisa nova Por ser pobre Mas enfim É uma opinião nossa A gente vai conversar aqui Conversar sobre diversos assuntos Espero que vocês estejam gostando Obrigado pelos comentários Que o pessoal sempre fala aí E se você assistiu Até o final aqui Digita a palavra pistola aí E amanhã A gente conversa um pouquinho mais Muito obrigado A gente se fala Até mais